Gente, eu aproveitei que eu vim aqui na 25 de novo, ó, eu vou gravar a loja pra vocês, essa aqui, tá? Elegância Biju Atacado, fica aqui na Comendador Ábido Chaim 180, tá? Então, pra já falar o número pra vocês direitinho, já que o pessoal tá perguntando, Comendador Ábido Chaim 180, tá bom? Não, 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 não Obrigado.